Fala vaqueiro, no ano de 2024 tivemos várias mudanças no campeonato portal vaquejada não só na questão do patrocinador que agora é a BetVip Portal além disso também tivemos algumas mudanças de pontuação, mudança de calendário e muito mais mas calma, calma que eu vou contar tudo pra vocês mas antes vaqueiro vem cá, me confessa uma coisa você já teve uma chance de se tornar um vaqueiro? não, não né? realmente a vaquejada é um esporte muito caro e de poucas oportunidades mas calma, eu vou entregar pra você que está assistindo esse vídeo a chance de você se tornar um vaqueiro ou um chefe de equipe, meus amigos, com apenas 1,89, certo? então pare este vídeo, coloca sua câmera no QR Code que está aqui no canto da tela ou no linkzinho que está na descrição e compra uma ação do Agro da Sorte lá você vai estar concorrendo a maior premiação da vaquejada que é um caminhão todo equipado com suíte, varanda, sistema de som, cozinha completa tem tudo que você precisa pra viver dentro da vaquejada além de duas éguas ganhadoras da categoria profissional a Miss Diego Star e a Miss Gold Led 5 motos 0km e também uma pop pra o maior comprador de cota então a chance que você esperava pra se tornar um vaqueiro chegou beleza meus amigos? sem mais delongas, né? bora pra o vídeo vaqueiros, há quase 20 anos o campeonato portal vaquejada é conhecido como um dos maiores campeonatos do Brasil ou melhor dizendo, o campeonato brasileiro de vaquejada e neste ano de 2024 haverá algumas mudanças que eu vou estar explicando neste vídeo pra vocês mas antes, meus amigos se você ainda não é inscrito no canal Vaquejada Show clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreve pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da vaquejada e se já se inscreveu, eu vou explicar pra vocês as mudanças que estão acontecendo no campeonato de 2024 como todos sabem, o campeonato começa no Parque Bem Mais onde tem a festa e premiação melhores do ano e o campeão dos campeões do ano passado e pra quem não assistiu, o ranking de 2024 que já está atualizado vou deixar no cardzinho aqui no canto do vídeo mas uma das primeiras mudanças foi na pontuação pra o ranking 2024 ao que tudo indica, aquela pontuação de senha batida não vai existir mais, né? então aqueles 5 pontos que era muito importante pra quem corre todo o campeonato ele muito provavelmente não vai existir mais além de uma melhora na pontuação do segundo lugar e outro detalhe muito interessante cada vaqueiro só vai poder correr 2 senhas algo a se confirmar ainda e isso vai trazer muitas mudanças pra o campeonato mesmo sabendo que já na etapa de Iguatu e na etapa do Aras Fernando Lucena já há algum tempo eles promovem este tipo de vaquejada com a senha por cavalo e uma das mudanças é a saída do Renan da Betvip que o Renan ia correr pra o Aras WS montando a mina Gold Roja ele foi contratado pra correr especificamente na Égua e além disso haverá mudanças também no calendário e que este ano tem mais uma vaquejada no calendário é do grupo Nailson Assunção que tradicionalmente faz a vaquejada do Parque Bonelore com relação à boiada e que agora vai vir com uma etapa do campeonato e além dessa etapa tivemos também a confirmação que o Aras São Pedro uma grande vaquejada de nível nacional finalmente vai entrar no calendário do campeonato portal vaquejada essa vaquejada que já era reconhecida nacionalmente por receber visita de todos os estados que o ano passado se eu não estou enganado trouxe 500 mil reais em prêmio e além da super estrutura e da boiada muito provavelmente meus amigos veremos o prêmio Munheca de Ouro acontecendo no Maranhão pois é a última data do primeiro semestre do campeonato BetVip Portal além também de recebermos a confirmação de mais uma etapa dessa vez no estado do Piauí em Piracuruca o Parque Fernando Magalhães já era outra vaquejada que promovia um grande evento e que merecia também uma etapa do campeonato portal vaquejada e traz mais um estado diferente para o campeonato portal vaquejada pois é meus amigos a entrada da empresa BetVip que é do Wesley Safadão e também Ernildo Júnior da PixBet trouxe algumas diferenças tanto para o calendário como para a pontuação e também a forma da competição a forma como que vai acontecer cada vaquejada vai ser tudo unificado então todas as vaquejadas todas as etapas do portal vaquejada será um pouco parecido ou igual em todas as regras em todos os quesitos meus amigos a expectativa está grande para começar já em janeiro a trazer as notícias das maiores vaquejadas do Brasil aqui para vocês direto de lá do Parque de Vaquejada beleza meus amigos espero que tenham gostado o vídeo foi esse se gostou deixa aí teu like para ajudar a gente também se inscreve no canal para ficar informado de tudo que acontece no nosso esporte até o próximo vídeo valeu